Pronto, já posso ir embora, já não teve palmas, era por isso que eu te vim, posso ir embora. Ora, boa tarde a todos, agradeço-lhes imenso de estarem aqui com o meu atorado durante um bocadinho. Eu venho-vos falar de uma coisa que hoje é imprescindível, daqui a 4, 5 anos mais imprescindível será. Eu estou cheio de dizer a esta gente, que tem o prazer de me atorgar às 7 da manhã, todas as terças-feiras, que hoje em dia nós temos excelentes naquilo que fazemos, melhor ainda a comunicar o que fazemos. Se assim não for, nós não existimos. Quem não estiver hoje aqui, não está a lado nenhum. É tão simples como isso. Vamos lá, ver se isto funciona. O que é bom estas coisas é que na hora certo não funciona. Vamos fazer aqui um resumo do que é que vai ser. Isto antigamente na ETP havia advocutores. Basicamente, só não tenho as horas, mas o espírito é o mesmo, que é o marketing, uma abordagem sintética do que é o marketing. Passas tu, José, faz favor. Também ficas bem aí com a gravata, assim, nos teus passos. Posso falar, não? Não, pode, pode. Para onde é que devemos começar, acho que é importante e às vezes vamos saber muito bem quando é que começamos as coisas. Volta, volta a essa, ao favor. Algumas ferramentas de apoio à estratégia e são aquelas do mais básico que pode haver, que se pode fazer de papel e caneta, papel e lápis, folha de jornal e o carvão, muito básico. O que é que mudou em relação ao que se fazia antigamente? Pela introdução do online, o que é que o online veio possibilitar em termos de marketing às empresas? Faça favor. E aqui, a partir daqui, vamos entrar numa parte mais, se calhar, mais operacional, que é perceber o que é que se pode fazer em cada uma das ferramentas que o online disponibiliza. O website, que é necessariamente uma das importadas, isto não vou dizer tudo, não. O CERN, não sei se alguém já ouviu falar isto, é a otimização dos vossos sites para motores de pesquisa, porque às vezes nós dizemos, ah, o meu site é muito bonito, e quem é que o encontra? É a mesma coisa que porem numa loja gourmet ali no meio do mundo de São Lourenço. Provavelmente ninguém nos encontra lá. Redes sociais vão fazer um apanhado de tudo o que é, daquelas redes sociais que eu considero mais importantes neste momento em termos de negócio. O email marketing, obrigado, gelo, a seguir, faça favor. O mobile marketing, que é uma tendência cada vez mais forte, porque hoje em dia nós, se calhar, 70% do tempo que passámos na internet era o nosso telemóvel. Disse algo mais, Neira? Quem cala com sempre. Obrigado. O content marketing que é, talvez, das tendências mais fortes, que quase todos nós fazemos de uma forma involuntária, os mais ou menos, mas que é outra das maneiras de abordar o mercado mais efetivas e que traz melhores resultados. Falar aqui um bocadinho de novas tendências, que infelizmente eu convidei-a para vir. A Maia não pôde vir porque eu estava no colegio da manhã e disse, ai não, fala, pá, fala tu, porque não posso ir para o colegio da manhã. Por isso eu vou tentar aqui perspectivar um bocado o que é que vai ser o futuro em termos de marketing. mitos e que não se deve fazer. E depois, no fim, vamos ter mais um caminho. A primeira pergunta que toda a gente faz é, o que é que é isto do marketing? Ah, ai pá, é publicidade, são gajos que nos enganam, são advogados dos negócios, é assim, uma loucura, uma loucura. Há alguém que quer dar aqui uma pista, o que é que pode ser o marketing? Um bocadamento, um bocadamento. Eu sei que vocês ainda estão chocados com o filho da puta, mas depois do almoço pode ser, até ajuda a fazer isto também. Há alguém que quer dar uma sugestão? Uma ferramenta de renda. Uma ferramenta de renda, pode ser, sim. Tinha que ser meu filho. O marketing tinha que ser teu filho, ah pá, acho-me. Estou de baixo para vir ali na família, ok. Esta é uma das minhas definições, é vaga, é genérica, mas para mim é aquilo por onde tudo deve começar. Se nós não nos preocupamos em estabelecer realmente relações com as pessoas, nós dificilmente lhes vamos vender o que é que seja. Ponto. É a mesma coisa que eu digo, ah, eu quero ter amigo, e só me lembro deles, ah pá, eu estou com fome, tens aí comida para mudar? Ou então, ah pá, hoje estou com vontade a dar-nos beijos. Olha, eu não te conheço lá de mim, mas quero te dar uns beijos. As coisas não funcionam assim. Primeiro temos construído lações. Eu tinha um professor de comportamento organizacional que dizia assim, Tudo se constrói. Hoje em dia, cada vez mais. Antigamente nós tínhamos uma fábrica de automóveis. Tínhamos uma mercearia. Tínhamos uma coisa de cana, toda a gente vendia. O senhor que fundou a Ford dizia assim, para vocês verem como aquelas coisas eram naquela altura. Eu neste modelo de carros tenho qualquer cor desde que seja branco. Ou seja, a personalização das coisas e é este ponto. Qualquer cor desde que seja branco. Hoje em dia nós queremos um branco com uma tonalidade assim com uma tonalidade a braço. Ok? Ah, já estás aí? Tudo isto é a respeito nenhum, pá. Tudo isto é importante. Pronto, começar. Agora, para-se aí, que eu vou contar uma história. Pode ser. Vamos contar uma história que no fundo reflete muito da percepção e da abordagem que as pessoas, na maior parte das situações, têm em relação ao marco e até à gestão das empresas. Com risco, se calhar, vocês, ou quase todos, são empresários e chega ao fim de alguma coça. Eu viso já que tenho o seguro da vida habitual, que foi a Laura que me fez. E por isso, se vocês me matarem, a minha família enriquece. Se estejam à vontade, é um dois em um. Mas o que acontece é o seguinte. Uma vez, os dois amigos a passear na floresta. Conversar, alegremente, os dois ali, papapá, papapá, papapá. De repente aparece um urso. Uns amigos, tiram a mochila, sacam a mochila, desapertam a mochila, tiram umas sapatilhas, calçam sapatilhas e o tipo irá-se assim. Quem estás a calçar as sapatilhas? Pode cober. E vais lá para. Tu és burro. O urso corre mais do que tu. E ele, pois, mas eu não tenho mais que correr mais do que o urso, tenho que correr mais do que tu. Isto era muito engraçado se acabasse aqui, mas não acaba. O outro amigo ficou quietinho, muito quietinho. E o outro começou a correr, o urso apanhou e comeu. Porquê? Porque, para quem não sabe, os ursos te veem mal, como quase todos os animais. E como vê muito mal, só ataca o que mexe. O que está quieto não mexe, não ataca. Ok? Moral da história. Quem ri por último ri melhor. Esta era aquela evidente. Mas, primeiro, tens que conhecer muito bem com quem estás a trabalhar. O que estás a trabalhar com ursos, o correr rápido ou não correr faz diferença só com o contrário. E às vezes nós achamos que, por somos mais rápidos, somos os melhores, por fazemos mais trabalho, somos os melhores. Porque há aqui um paradigma transversal que nós admitimos como absoluto, que estamos a fazer as coisas bem feitas. Eu vou dar aqui dois exemplos. Toda a gente assume que uma qualidade é uma coisa... Tem que ser mesmo nos negócios, certo? Estamos de acordo nisso? Toda a gente diz que a qualidade é o mais importante dos negócios, certo? Treta. Porque, senão, o IKEA, se calhar, não era hoje uma das maiores... Senão, a maior rede de distribuição de imóveis, porque aquilo de qualidade, meus amigos, não tem, ponto. E as lojas chinesas não proliferavam. Por isso, não me venham com tretas. O importante aqui não é saber se temos qualidade ou se deixámos ter. O importante aqui é saber uma coisa. É se estamos a servir bem aquilo que o cliente espera de nós. Ponto. E é isto que nós nos esquecemos muitas vezes. O que é que o nosso cliente tem que nós lhe podemos dar? Ok? Quero estar aqui. Next, por favor, para trabalhar bem. Vamos agora, por favor, aqui abordar. Mas eu gosto mais assim, é mais lustro. Não só o pica. Mas vou falar aqui de três ferramentas que são daquelas dos bases, que é a matriz SWAT. Não sei se já aqui alguém trabalhou com uma SWAT. Pronto. Ok? A seguir, por favor. Analisamos primeiro a empresa e depois vamos partir para uma concretização, definir objetivos. Sempre que definirem objetivos para a vossa empresa. Ou até assim, isto, estas questões que eu estou aqui a falar são perfeitamente adaptáveis ao parte do pessoal. Eu, enquanto pessoa, enquanto funcionário, enquanto estudante, enquanto quer que seja, dona de casa, vendador de pastilhas elásticas, tudo isto se pode replicar a nível pessoal. Ok? Definição de objetivos e a seguir é o marketing mix. Deixem para o fim, porque me parece que nesta abordagem faz sentido. que é de que maneira que vocês, agilizando e articulando aquilo que têm, podem chegar mais facilmente aos nossos clientes. Ok? Estas aqui, na minha opinião, acrescentavam-se aqui um orçamento e tínhamos aqui um plano de marketing feito. Básico. Ok? E também não é preciso mais do que isto. Porque às vezes chegam-nos consultores com uma lista telefónica transformada em plano de marketing e geralmente isto tem lugar num sítio municipático chamado gaveta. E nas gavetas não se faz nada. A não ser a IKEA que geralmente se as vende aos clientes. Passa a seguir. Análise, João. Passa, por favor. Fatores internos na análise, João. As forças. É aquilo que na vossa empresa vocês entendem como sendo um ponto forte que vocês têm. Ok? Certamente que vocês têm coisas que... Ah, ok. Ah, pá, eu... E às vezes são coisas tão simples como isto. Ter um parque de estacionamento numa cidade com uma empresa é uma coisa muito importante. Ok? Nós sabemos que o vizinho do lado estaciona lá o carro, depois há o automíter, etc. Mas é importante ter fatores diferenciadores que nos distinguam a concorrência. E é isto que eu venho saber até como a pessoa de comunicação, ok? Segui? As fraquezas. Eu aqui vou ser chato porque tenho de ser... É natural. Não, sou sempre. Não, mas é o seguinte. Sejam honestos. Nenhuma empresa, nenhuma pessoa é perfeita. Ponto. Nenhuma pessoa, nenhuma empresa tem situações menos boas que afetem o seu trabalho. Tem, ou porque se atrasam nas entregas, ou porque tem alguma ineficiência, que é de produzir um produto qualquer, em duas horas leva três ou quatro dias, ou porque o patrão não trata bem os funcionários, ou porque os funcionários não tratam bem o patrão. Há sempre questões que não estão bem resolvidas. E vocês, quando fazem uma análise desta, têm de escrever lá. Têm de ter a coragem, vamos dizer tomate, de escrever lá, ok? Porque é importante. É importante. Quando se está a trabalhar, sobretudo com o online, é importante que estas coisas se resolvam. Porquê? Porque imaginem, vocês têm no nosso site, nós somos fantásticos nas entregas. E depois demoram 15 dias a entregar uma pastilha elástica. O que é que acontece? Quem não está na porta por isso cai-nos em cima? E chamam-nos de mentirosos. E quando andam por ela, vocês estão a fechar a porta. Hoje em dia, corre-se a salir. Eu recordo-me que aqui há uns anos houve um problema sério com uma empresa chamada em Citel. Hoje alguém é o falado em Citel? Não. Porquê? Por exemplo, ok? Por isso, esta parte aqui, tudo o que seja, os vossos calcanhais daquilo sejam muito honestos a abordá-los, a reconhecê-los. Porque se vocês não conhecem os vossos defeitos, nunca os vão emendar. Faz sentido? Obrigado. Nenhum dia. Seguindo. Agora são fatores externos que vocês não controlam, mas têm de saber lidar com eles, ok? Ameaças. Hoje em dia há mil eintas ameaças. É porque o tipo abriu ao lado com o preço mais baixo. É porque abriu outro por cima, que em vez de entregar em 15 dias entrega numa semana. É porque há outro que tem um tipo fora de série a trabalhar no atendimento que leva-nos os clientes todos. Percebam tudo que a vossa concorrência anda a fazer, que o mundo externo anda a fazer, que vos pode, de certa forma, minar o trabalho, ok? Porque se vocês também não percebem isto, vão lá andar perdidos já. Se vocês vão para o mar e não sabem que correm o risco que venham a onda e vos levam, não levam salva-vidas, não levam colete, venham a onda mesmo e... Beu, beu, ok? As oportunidades. Está bem, Espírito. É assim. Muitas vezes, e é importante ter esta consciência, as oportunidades decorrem daquilo que nos está a querer também. Eu vou-vos dar um exemplo. Anda tudo assustado com os chineses, certo? Ah, os chineses, isso aqui é... Ah, os chineses, gandulos, vem para aqui, baratinho, vai, 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 isso aqui é... Não dormem, não comem, só trabalham, 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 vai, não sei aqui é... Os chineses, meus caros, têm uma classe média com 300 milhões de habitantes. Ou seja, no nosso, quero acreditar que não há aqui muitas variações, mas mais ou menos no nosso extrato, eles têm 30 portugais juntos. E eu pergunto-me assim, e finalmente eu acho que eles comem, eles comem, eles vestem-se, suponho eu, eles fazem, basicamente fazem as mesmas coisas do que nós. É importante daí, mais uma vez, é importante termos esta percepção que, ok, há situações mais, há coisas que não colhem também, mas que as podemos transformar em oportunidades. Outro exemplo, a Coca-Cola tinha problemas no Brasil, porque uma vez que as latas de Coca-Cola e as garrafas tinham que ser pagas pelos consumidores, ficava o produto sob o preço e a grande parte das pessoas não podia comprar-lo. O que é que eles fizeram? Começaram a vender em garrafas, mas com a devolução da tara. Ou seja, eu chegava lá, via uma garrafa de Coca-Cola, entreguei, chegava lá o homenzinho, ele dava uma outra garrafa, pronto, puxei-a. Mas eu só pagava o líquido. Ou seja, numa dificuldade, eles pensaram assim, nós podemos alterar aqui as coisas. E em vez de estarmos a cobrar pela garrafa e pelo líquido, cobrámos só o líquido. E aí eles já podem comprar. E já está o problema resolvido. Vou contar outro exemplo que foi, e este aqui, de certa forma, mostra que uma empresa não deve estar com as portas fechadas. Toda a gente deve ser passível a dar opinião para resolver os problemas. Aqui aos anos, a maior parte de vocês, lembrar-se-á, houve um bloqueio de camionistas aqui na Europa, não sei se se recordam, o Spain, a França, ou um bloqueio de camionistas. A Zara é uma empresa que julga que duas vezes por semana repõe stocks em todas as lojas da Europa. Estão a ver o problema que é, como é que sem caminhões a Zara consegue repõe stocks. Um problema cabelo, certo? O que é que aconteceu? Chamaram-lhe um tipo, que parece que é comum na Zara haver reuniões com toda a gente junta, e um dos tipos que estava lá, o pai dele era padeiro. E ele lembrou-se assim, o meu pai é padeiro, tem uma carrinha, uma van, uma Toyota Ace, por exemplo, não falo em marcas alemãs, que neste momento não faz sentido, tinha uma Toyota Ace e disse assim, o meu pai todos os dias faz a distribuição com uma carrinha dessas. O que é que os tipos de Zara fizeram? Reuniram o máximo possível de carrinhas do género e fizeram a distribuição pela Europa. Ficou mais caro um bocado? Ficou, mas julgo que não distribuir, ficou mais caro de distribuir mais caro. Certo? Daí ser importante perceber estas coisinhas todas e nunca, porque vão dizer, ah pá, isto é uma chatice, só, foi lá, amanhã vai estar a chover e agora, pá, não sei se eu, pá, perceber de que maneira é que podemos temporalizar as coisas. Bom, basicamente, obrigado, Giro. Não. Mas aqui também temos de ser muito objetivos. Se fazem uma análise, o outro, com 10 pontos para melhorar, 10 pontos gols, 10 pontos, 10 ameaças, 10 oportunidades, sinceramente não vou lá no nenhum. É a mesma coisa quando vocês têm aquela lista de fazeiros em casa e têm infinitas coisas para fazer. O que é que fazem? Nada. Vamos ver a novela. É tão simples como isso. Não, peguem 2, 3 pontos de cada partida. Um problema dos grandes desdobra-se e meia dúzia dos pequenos. Verdade? É. Eu li, eu li qualquer coisa, não tem há medo. Por isso, sejam objetivos e mais uma vez peçam. Sejam o mesmo. Ok? A nossa empresa não é perfeita. A nossa empresa tem problema. Mas tem pessoas que querem dar a volta às coisas. Ok? Ataca aí, Salvador. Definição de objetivos. Outra coisa importante quando estão a trabalhar na área do marketing, ou seja, na área das... Ou seja, nela qual for. Siga. Usando a sigla smart, está em inglês, eu como usei, sou um tipo de especialista de mulher, se tem um curso naquela cruzinha, não se vê na internet. Se eu estou a favor. Fiz o que foi isto? Opa. Não, peraí. Isto é que está a falar do lado do dedo. Isto é um reflexo condicionado. Sejam específicos, do género, eu quero ter mais clientes. O meu objeto de emprestar é ter mais clientes. Mas o que é isto? Mais clientes? É em vez de ter um T2? É certo. Imaginem, tenho um cliente com os consomes de 100 euros por mês. Tenho dois. Mas, apá, com os homens a mesma coisa, não vale a pena. Sejam específicos. Quero, por exemplo, quero mais 35% de clientes no produto A, B, C ou B. Ok? Next one. Mensurado. Mas isto é importante. É uma coisa que eu chegar aqui e dizer assim. Oh pá, é claro que quero estar mais magro. Não é difícil. Solto uma defecção, perco 100 gramas. Está feito. Adianta-lhe alguma coisa. Não, não me parece. Não me parece. Por isso, definam medidas. 35% faturar mais 100 mil euros, ter mais 38% de clientes fidelizados, ter mais 25 mil clientes ou 30 mil clientes naquele produto, sejam específicos. Ok? Alcançá-los. Se vocês chegarem aos vossos funcionários e dizerem assim. Pá! Para a semana temos que vender 300 carros. O que é que eles dizem? Pede menos. Imaginem, imaginem, vocês têm uma empresa que vende sabonetes ou que produz sabonetes e se dizem assim aos vossos funcionários. Para a semana temos que produzir 10 sabonetes. O que é que eles dizem? Andam a comer sabonetes. Ou seja, nem tão baixos que as pessoas não tenham aquele estímulo para trabalhar e para chegar lá, nem tão altos que eles dizem assim. Ah pá, se já está todo, nunca mais na vida nós chegamos lá, ok? Bom dia. Relevantes. Imaginem que vocês tenham um restaurante aqui em Viana e definem como objetivo, vamos cumprir os três primeiros objetivos. Ter mais, fazer, servir mais 50 mil pratos por ano. 5 mil, 5 mil. A pessoa do Algarve. Isto faz-se o tipo. Não parece que seja levado para o vosso negócio ter clientes do Algarve. Até porque vocês, para trabalhar no mercado do Algarve aqui, têm que despender de coisas que não são necessárias. E se calhar não é agradável porque dificilmente vocês vão ter 5 mil Algarvios a vir cá. Ainda por cima o Ianilson vai jogar para Barcelos, então aí é que não é hipótese para para isso mesmo, ok? Sim? Temporizar, definir prazo. Os prazos são bons para uma coisa. Vocês têm ali uma meta e sabem que têm de trabalhar até ali, dar duro para chegar lá e depois também vos definem ali um prazo para perceber bem quanto é que nós tínhamos dito que era aqui. Era 5 mil, quantos temos? 4 e 500, o que é que falhou? Vou para trás, tac, 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 falhou aqui. Ok, vamos corrigir, vamos fazer de outra maneira. Recordem-se que nada é um processo acabado. Vocês certamente saberão que começaram as vossas empresas coisas funcionavam de uma maneira. Foram percebendo que se calhar uma pancada ali e o ajuste daquela coisa mudou e portanto veio qualquer coisa de fora ou de dentro que mudou, trocou as voltas por completo e vocês têm que ajustar novamente. a vida das empresas é assim. Vejam a Nokia. A Nokia João Boa começou a trabalhar com um papel. Aqui há 10 anos atrás, quem é que nunca teve um 3310? Pronto, toda a gente teve um 3310, tinha esta preparada que roubei. Hoje em dia alguém tem telemóvel Nokia. E eles já estão a fazer outra coisa qualquer. É fundamental, é a adaptação. Ok? Agora vamos ao marketing, este é o que eu gosto mais. Qualquer coisa tem a mix. Lembro-me do mix latino, das férias e dos antigos. Os americanos, mais ou menos, definiram os 4 P's do marketing. Não sei se vocês já ouviam falar, vão começar a escrever e agora é a coisa pior. Quem foi que o pôs aqui? Quem foi que o pôs aqui é o pôs aqui. Esta foi o que eu posso, é para que eu virei a minha matéria. Eu vou apanhar os contamentos que ficaram da frente. Em relação ao produto, e aqui estamos a falar, pode ser produto ou serviço. Não vale a pena estar aqui a explicar quais são as minhas diferenças, que é que eu vou para vocês. Pode ser genérica, a gente sabe, e não vale a pena estar aqui com isso. Agora, é importante perceber o que é que é o vosso produto. Porque basicamente, aquilo que está no produto é aquilo que, na maior parte das situações, dá valor àquilo que vocês fazem. Se o vosso produto, por exemplo, é exatamente igual à porta ao lado, eu vou dar um exemplo, um exemplo, para mim, é dos melhores que há. Em Valença, dentro das muralhas, comprar na loja A ou na loja B depende pela porta que entraram. E vocês, o que devem fazer, igual à cabeça, é tentar mudar isto. E o produto é um dos fatores, são quatro, é certo. E o produto é, efetivamente, um dos fatores diferenciadores. Porque é que o meu produto, ainda é importante que vocês o conheçam. Por exemplo, vocês têm um shampoo que rende mais 10% em termos de comunicação, isto faz diferença. Porque eu sei que, ao fim de 10 frascos, eu tenho um frasco grátis. Certo? E ganho as contas? Obrigado. Se eu tenho um produto, por exemplo, e aqui vou pegar outra questão que também me faz muita confusão, que é a qualidade. Toda a gente apregou a qualidade. E a qualidade é uma coisa muito vaga. Eu vou dar dois exemplos. Primeiro exemplo. Ferrari Rolls Royce. Ok? Alguém aqui tem dúvidas se os dois carros são de qualidade? Ninguém. Certo? Alguém aqui tem dúvidas que os dois carros não são para o mesmo tipo de pessoa? Ninguém também. Ou seja, estamos a falar de dois marmães e os pilotos da vida? Certo? Gosto da vossa interação? É bom, Alex. Eu vou explicar porque é que isto me deixa um bocado triste. Isto é porque eu faço muito isto em casa. A minha imagem já me solta. Já me tentou me treinar e tudo. Eu chego lá à horta e como muito e ele diz ao fim de uma semana que está curado. Isto tem um boi de pior ainda. Mas não interessa. Mas a questão aqui é que está-me a falar. O cliente Ferrari e o cliente Rolls Royce são à partida muito diferentes. O Rolls Royce quer ser conduzido. O Ferrari quer é sentir a adrenalina do automóvel. Se aquilo gasta 100 litros aos 10 quilómetros, ninguém se importa. Ok? Porque ele quer chegar ao café e dizer aos amigos Pá, pôs-me do Algarve aqui em 10 minutos. É isto que eles querem. E claro, como o que tem o Rolls Royce, quer é estar. Sim, estar e tal, ver as pessoas ouvem. Mas são a noção de qualidade. Assim que vamos pegar aqui no caso de estudante. O que é que é a qualidade? Pou, o tempo do carro do Ferrari é, por exemplo, chegar do 0 ao 100 em menos 2 segundos. Ou seja, ele não entrou no carro, mas está a 100. E para quem tem uma classe média, um gonoclinho, o que é que ele quer? Quer que aos 100 quilómetros, metas gasolina, depósito do meio, anda 100 quilómetros, depósito de destaque. Este é o que ele quer lá de caminhar. Ou seja, conforme o tipo de cliente e os tipos de gosto do cliente, aquilo que é qualidade, varia muito por isso. Quando vocês pensarem, ah, eu meu produto tenho qualidade, não digam isso. Digo, o meu produto lendo mais x por cento. Somos mais rápidos, o meu produto... Vamos dar outro exemplo. Eu jogo futebol. Não sou guarda-rede, sou chá-ma-douro. E as luvas do guarda-rede são um bom exemplo que a qualidade não é sinónimo de durabilidade. Porque quanto melhores forem as luvas, menos tempo duram. Assim, nunca as ilhas... Pronto, tudo bem fica. Não, que vai mais fios ao fundo da baliza, de barraja mais breve. Mas, mas... É para responder. Não, não, não. Mas, repare, é daqueles casos em que o facto de ter qualidade não é sinónimo de durabilidade. Dou outro exemplo. Aquelas xíolas, o meu pai por acaso tinha lá umas em casa. Aqueles tamancos de madeira. Aquilo durava que tinha... Puxa, azul. Tinha qualidade. Duvido que alguém aqui quisesse andar com ele. Ok? Até porque eu, para andar com uma coisa daquela, tinha que mandar abaixo das pinheiras dos grandes. Ok? Por isso, sejam específicos nos vossos produtos. Percebam, por exemplo, de que maneira que podem combinar os vossos produtos. Ok? Pá, eu tenho aqui... Tenho aqui a... Olha, tenho aqui a lavagem de carro. Olha, mas eu também faço lavagem de colchões. Mas não é tarde de estar. Percebam estas coisas e de que maneira que as podem vender. É daquelas coisas que, para mim, faz mais espécie e mais confusão, que é a comunicação dos vossos produtos e serviços. Eu dei formação durante e continuo a dar durante vários anos. E então, quando chegava para a comunicação, eu disse assim, Ah, pessoal, vamos aqui então fazer publicidade. E o que é que toda a gente fazia? Ah, não sei na televisão. E eu pensava assim, Ah, minha linda, Tu achas que alguma vez vais trabalhar numa empresa com dinheiro para fazer anúncio na televisão? Não! Não vai! E depois, outra coisa. Um dos problemas na televisão é que estamos a falar para muitas pessoas ao mesmo tempo. E não se pode vender uma papacéria lá, que está bem que não é ele que compra, a fazer o gugu de bubu. Ok? Se nós estamos a falar para um tipo que gosta de andar lá de Ferrari, primeiro, se calhar, aí vai estar a ver televisão. Vai estar nas discotecas atrás das moças. Mas a questão aqui é que é uma das maneiras que se comete mais. E então, hoje em dia, uma das coisas que eu noto mais é que nós vamos para o online comunicar mal como se comunicava antigamente. É um dos grandes erros hoje em dia. Eu vejo, por exemplo, quase todas as semanas, me aparece uma publicação no meu mural que eu não aprendo lá nenhuma. Ah pá, olha, saiu esta sanita nova que limpa-se sozinha e não sei o quê. Eu podia aquilo a alguém. Ou seja, empurra, empurra, empurra. Alguém há de ver aquilo. Empurra, empurra, empurra. Já acabamos ali. Esta abordagem do empurra, empurra, empurra e falar igual para toda a gente acabou. Se alguém ficou desiludido, aproveite e chora agora. A distribuição. Hoje em dia, então, isto estimulou muito e é preciso perceber que antigamente, basicamente, como é que funcionava a distribuição? Havia três canais que era o exclusivo, o seletivo e o extensivo. E exemplificando, o extensivo, temos ali o continente, por exemplo, que vende tudo de tudo. Temos, por exemplo, num seletivo, uma loja de hidroalbinescos, por exemplo, só vende determinado produto. E temos o exclusivo, por exemplo, uma zara na zara. Só se compra zara e só compramos zara na zara. A não ser aquelas senhoras que vão lá, depois posam-lhe uma anel e uma maria e vendem uma loja de artesanato. Mas, basicamente, era assim que funcionava. Hoje em dia, nós podemos combinar isto das mais diversas maneiras. Temos o online que nos permite fazer isto. Podemos vender no e-bay, podemos vender no Amazon, podemos vender na FNAC, podemos ter um showroom, eventualmente, na internet e depois vender no nosso extraminé. Isto funciona de várias maneiras. É preciso estar-me mais uma vez conhecendo o cliente de perceber onde é que vamos vender, ok? Next. O preço. Isto é aquilo mais problemático. Eu costumo dizer que a maior parte das pessoas do que gosta de fazer ao preço é isto. É baixar preço. É o mais fácil. Só que o problema de baixar preço é o seguinte. Meus caros, tenho uma menada muito má notícia para vos dar. Vocês sabem como é que ganham dinheiro. Há aqui gente da contabilidade que sabe disto, mas todas eu também tive alguma contabilidade. É o seguinte. Isto é assim. Tenho o custo menos o preço. Ah, é o contrário. é assim que vocês ganham o dinheiro. Se vocês vão estar a baixar isto, das duas uma, ou começam a baixar aqui a isto e há aqui um programa que vão ter que resolver depois, vão perder clientes. Tigo eu. Por exemplo. Ou então vão perder uma coisa chamada e meus amigos, para quem não sabe, vou lando-o de chocar mais uma vez, é isto que lhes dá a papinha ao fim do mês. São as margens. E se vocês vão estar ali esmíferas, 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 vão dar por ela, em vez de levar o dinheiro de casa, do trabalho para casa, vão ter que começar a levar o dinheiro de casa para o trabalho. Ok? Então, vocês iam estar a baixar o preço, que é o mais fácil. O que é que fazer é uma coisa, é subir o valor. Vamos, por exemplo, tivemos hoje aqui um excelente exemplo. O senhor queria vender um cavalo por um milhão de euros, ele baixou o preço ao cavalo. Não, o que é que fez? Subiu o valor. Mentiu, é certo. Então, vamos partir do princípio que não é isso que nós queremos. Agora, é fundamental e é uma coisa que às vezes nos esquecemos muito. Subir o valor. Por que é que isto custa tanto? Opa, porque é feito por as melhores matérias-primas. Porque tem um funcionário que faz isto de uma maneira que mais ninguém consegue fazer e você tem uma peça única em casa. É por isso que as grandes marcas, aquelas ruas, comem tanto o produto. Aqui no produto, a partir de um certo momento, vocês estão a pagar a marca. Mas isso aí, eles também trabalharam para chegar aí. Uma Louis Vuitton. É uma Louis Vuitton porque trabalharam muito para chegar lá. É uma coisa que às vezes nós... É como os miudinhos hoje que têm a bola à frente dos pés e pensam que amanhã ainda vão ser o Ronaldo. Na verdade é o Ronaldo porque trabalhou muito e continua a trabalhar e é muito ambicioso. Com as marcas é a mesma coisa. Vocês têm que ser ambiciosos que é para um dia vocês serem o Louis Vuitton do vosso ramo de negócio. E isto funciona se vocês souberem trabalhar o valor da vossa marca. Se as pessoas andarem na rua com as vossas coisas ou terem uma casa feita pela vossa marca ou terem o jardim feito pela vossa marca ou seja, pelo que for, as pessoas vão... Epá, ei, vamos aí. Apostem no design. É importante. As coisas bonitas. Apostem na qualidade mas sempre naquele pressuposto que eu falei há pouco. Qualidade é a capacidade que o vosso produto tem de responder à necessidade efetiva do vosso cliente. E isto é combinado. Ok? É como aquela história do tipo que ah, tenho aqui uma máquina de fazer мож, muito de gol e tal, as coisas não sei o que e... Oh, mínimo, mas deixa só quer fazer uns buracos. Concordo meu, porquê? É que é mesmo assim. Às vezes, andamos a perder tempo com coisas, a chatear pessoas que não estou interessadas naquilo que nós temos porque o que nós não nos damos ao trabalho de perceber o que é que eles querem. vou dar um exemplo, eu gosto muito de dar exemplo eu em tempos tenho uma formada ela contou-me isto em uma primeira pessoa cada dia a vender telecomunicações com uma determinada marca que por acaso agora já não existe e então chegou uma empresa olha, boa tarde, tal coisa estão aqui, tem planos para ali, patulado para ali, 20 minutos meia hora o chefe e o homem ouviu o paciente dentro e tal chegou ao fim da conversa olha uma coisa, ah senhora, que rede tem telemóvel ah, tenho telemóvel ora olhei para o seu telemóvel e ver se tem a rede não tinha é básico isto mas igualmente preocupante como é que uma pessoa que vende uma rede móvel não tem o que cuidar antes de abordar o que ele percebe se ali ela tem cobertura tal simples como isso ou seja, ela espera fazer mal que não foi séria no trabalho dela empatou ali o homem durante meia hora e vocês sabem vocês são empresários da maior parte eu não sou um gajo que não tem mais nada a fazer e às vezes digo-me estas coisas mas sabem que o tempo é precioso e ninguém quer ser empatado meia hora, pois não? não agora eu pergunto-vos se no dia a seguir ou dali a um mês aquela senhora aparece lá vende a carpetes aspiradores máquinas de grafotografia máquinas de café alguém lhe compra alguma coisa? também parece por isso trabalhem-lhe o valor se vocês têm o produto percebam este produto em que é que pode fazer a diferença? em que é que o meu cliente pode olhar para isto e dizer assim ah pá, eu estou disposto a pagar 100 por este e não 75 por aquele ok? pensem nisto depois também é importante na parte da comunicação porque isto este se for o pé que é assim isto, tudo isto trabalha em uníssono ok? e se vocês perceberem o que é que o meu produto em termos de valor é único depois comunicam isto nem precisam estar a dizer ei nós somos maravilhosos isto aqui no hotel papapá nós entregámos em 24 horas o nosso produto dura mais 2 anos pela concorrência pá, estão a dizer tudo bom, eventualmente se não cumprirem a promessa corre mal mas isso aí já vos falei é importante saber o que há de nós fazer next julgaste os decorrentes do online aqui há coisa de 3, 4 anos dei uma formação de uma empresa que me dizia assim ai era uma empresa que vendia motores motores para para botões de automatismo para botões de garagem e por aí ai o nosso cliente é latino nunca mais na vida porque eles gostam que o latino gosta é toque tal não nunca mais por online é assim daqui a 5 anos os negócios vão passar todos por online todos e hoje se calhar já é mas daqui a 5 anos todos os negócios vão passar por online por quê? por isto eu ando-se a comprar o que é que seja hoje vou à net ver o que é que há quem é que não faz isso por lá do teu braço não consulta a internet para nada ok em 60 pessoas há uma que diz que não acredito acredito que pronto isto acontece cada vez mais aquilo que nós antigamente fazíamos era eu hoje estou a precisar de um par de voltas vou à feira compro as voltas venho-me embora ok é um produto de pouca envolvência em termos de compra mas quero uma casa geralmente o que é que faço? pá pergunta o amigo que trabalha na área olha o que é que achas que é como é que casa é assim e tal depois ia dava uma volta ali na vizinhança para ver se aquilo era pacífico perguntava um vizinho e outro aqui isto é tranquilo é tranquilo é só uma tarde no outro dia depois a gente já arracada mas num mês mas era assim que as coisas funcionavam basicamente hoje em dia há aqui 3 ou 4 processos que são da minha opinião recorrentes 1 alguém identifica pá hoje estou a precisar de comprar naquelas compras mais básicas evidente hoje estou a precisar de comprar por exemplo o cartão de memória para a máquina fotográfica para a máquina de filmar vai ao Botanag vai ao e-mail no Amazon não sei o que comprar ali preços basicamente já conhece as características compram na hora o que é comprar o frigorífico o processo o primeiro é o mesmo vai na net faz ali um apanhado de características de qualidades de cada um vai a um fórum uma coisa do género perceber ah deixa eu ver aqui esta é classe a mais e o que é que é que é classe a mais é melhor que a água só lá e papapá o que é que é melhor em inox o que é branco depois vai a uma loja física e na maior parte a situação é concretizada numa loja física julgo que é mais ou menos passível com este tipo de procedimento não me pode haver um e três etapas para simplificar isto que é alguém faz uma primeira análise eu faço isto muitas vezes faz um primeiro levantamento online e linka ali três ou quatro produtos que podem ser passíveis de ser os mais interessantes para mim vou a uma loja qualquer e vejo ali a palco torço viro toco e não sei o que qual é que me agrada mais e depois compro online como podem ver em três processos que acho que ninguém ficou chocado por eu contar pode ser assim aqui sempre há o online se a conta é ou não feito online ok ninguém vai comprar uma casa que depois vem enrolhada num kit da China para já mas a compra até pode não ser concretizada online mas uma parte do processo e uma parte muito que é quando nós decidimos o que é que vamos comprar acreditem que cada vez vai ser mais online senão quase exclusivo ok eu vou usar exemplos que aconteceram comigo eu gosto muito destas coisas de tecnologia e então eu queria comprar o microfone o microfone para para usar para fazer videoconferência começo no youtube a procurar no voz marcas porque eles são os aldrabois há uma receita na minha tinta isto é muito bom chiquete tira finos e lá e põe-te na voz bonita e nos dizem e opa isto é possível youtube e começo a ver reviews do microfone e eu comecei a ver para o preço que eu estava disposto a pagar era dos melhores do mercado ok quem é que nunca fez isto ou vocês têm medo de mim ou então eu estou a assentar quase todas ok só só camara isto aqui é evidente nós estamos abertos a toda a hora eu por exemplo de madrugada é quando estou mais ativo online porque tenho problema o problema ou que tenho por exemplo eu falo por mim eu consumo imensa informação a informação na minha área quem é que eu tenho aqueles senhores que estão do outro lado os americanos a esta hora eles ainda estão a tirar a ramela dos olhos só de madrugada só de madrugada isto antes era impossível para quem quer que fosse eu estava de certa forma dotado à informação deles ou parte substancial da informação não havia esta possibilidade de interagir em tempo real com eles e não conseguia canal bidireccional não há anúncios de televisão online quem vai para o facebook está a espera porque ok tu fazes diz assim ai temos aqui hoje este boneco novo e não sei o que ou seja ai quanto é que custa quanto é que faz se não respondem vocês ficam cegos verdade ou mentira por isso há aqui o canal bidirecc pode ser bom pode ser mal porque às vezes há alguém que nos diz coisas que nós não queremos e a coisa corre mal assim outro problema e é importante ter conhecimentos tecnológicos perceber minimamente como é que se trabalha as coisas online para que se possa funcionar bem maior frequência de comunicação temos que estar quase todos os dias a não é quase todos os dias todos os dias várias vezes a comunicar com as pessoas que elas estão à espera disso que se não esquecem aquilo que eu falei há pouco ninguém está à espera de uma resposta por um e-mail uma semana nós antigamente sabemos que ao fim de 15 dias a carta tinha provavelmente chegado lá hoje em dia se enviámos o e-mail de manhã e até ao final do dia não está respondido nós já estamos a roer as unhas e as embala que eu estive certo obrigado sem imitação e estudos do mercado era uma coisa que antigamente era difícil eu sou do tempo quando tirei o meu curso que se fazia para fazer estudos do mercado pegar nas faturas pegar nas faturas dos clientes e perceber ah na vez tem um texto pôr para isto compartilhar muitas vezes hoje em dia há várias ferramentas online que nos permitem fazer isto o facebook para quem quiser trabalhar com uma página de facebook quem tiver o perfil a trabalhar com a empresa que o fez se não eu vou lá e denuncio e fico sem aquilo digo já vou ver vou ver vou ver na lista de inscritos quem tiver empresas com perfil vou denunciar não muda usei uma página a página que permite-vos saber o nosso público a que horas está online porque tanto nunca sei vocês publicam a hora certa permite-vos saber as idades dos vossos públicos o sexo localização isto antigamente era muito difícil ok e lá está tudo se mete vocês sabem ou podem saber que no facebook tem não sei só de seguidores x são homens x são mulheres x tem 14 anos entre 14 e 20 por exemplo x tem 30 e 40 sabem estas informações todas antigamente era mais difícil porque o vossos eu não ia perguntar olha ó senhor cliente diga-me uma coisa que vale para mim é difícil então se fosse uma senhora até deve-me levar a mão autenticidade quem vai me sentir para online cobre muitos riscos quase sempre ok eu vejo eu vejo é assim nos facebook pessoais é uma loucura eu às vezes conheço pessoas uns que batem na mãe outros que dão caneladas no pai que sempre a veram e depois no facebook é tudo sábio e eu assim onde é que está esta gente que eu não a vejo é tudo sério é tudo sério eu vou lá e diz ah não então há gente a dizer mal que os políticos roubam eu tinha uma vez pôs numa casa minha pôs umas graves os ferros para não estacionarem porque eu chegava lá e pensava que a casa que não era minha que estacionava lá toda a gente não sei o que eu pôs lá uns ferros e uma corrente para fechar aquilo roubaram isso e eu pergunto assim cara foi em paz esconder é claro eu quero ser que isto é lógico o Paulo Portas queria fugir e ele tinha que o prender correndo para o homem ok pronto vamos agora fazer uma pausazinha e aí e aí Obrigado.